O corpo do motociclista Pedro Kaique Figueiredo, de 21 anos, foi enterrado hoje na zona sul de São Paulo. Ele morreu após ser atropelado por um motorista que dirigia um Porsche após uma discussão no trânsito. A despedida a Pedro Kaique começou na parte da manhã. A esposa passou o tempo todo ao lado do caixão. O pai, Alex, recebeu a solidariedade de parentes e amigos que foram prestar as últimas homenagens ao jovem. No começo da tarde, chegou a informação de que a prisão em flagrante do motorista do Porsche foi convertida em preventiva. Mas isso não amenizou a dor da perda do filho. Está sendo provado que ele estava errado. A atitude que ele teve, ele nem teve a decência sequer de poder tentar prestar um atendimento. Tudo bem, mesmo que ele no emocional não estivesse nas condições. Mas ele tratou meu filho como se não fosse nada. E hoje nós estamos aqui, como vocês podem ver. Infelizmente, meu filho vai ser sepultado enquanto ele está lá. Mesmo ele preso, meu filho não vai voltar. Agora, as atenções se voltam para a investigação. Após a grande repercussão do caso, um homem veio até aqui à delegacia onde o caso é investigado para dizer que ele e seus familiares estão sendo ameaçados pelo empresário que provocou o acidente e seus parentes. Essa pessoa que fez a denúncia é um ex-sócio de Igor Ferreira. Como prova, ele apresentou um vídeo gravado na noite do sábado retrasado. A gravação mostra o Porsche amarelo impedindo a passagem do carro dirigido pelo denunciante. Foram alguns minutos de tensão até que a vítima conseguiu se livrar entrando em uma outra rua. A polícia também vai investigar esse caso. Pedro Caique, de 21 anos, morreu na madrugada de ontem após ser atropelado por Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, em uma avenida na Zona Sul de São Paulo. Igor dirigiu um Porsche e, segundo ele, atropelou o jovem porque ele teria quebrado o retrovisor do carro de luxo após uma discussão no trânsito. Igor Ferreira seguiu o motociclista e o atropelou. A moto foi lançada contra um poste e uma árvore. Pedro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.